Música Desejo cumprimentados com a paz do Senhor Aproveitando a gentileza de estar em pé Convido a todos para a leitura No primeiro livro das crônicas, por favor Primeiro livro das crônicas Capítulo 4 Leremos os versículos 9 e 10 Enquanto você se prepara Quero agradecer a Deus Pela bênção concedida de estar aqui Pelo privilégio de poder voltar a esta igreja Por mais que a gente rode daqui para lá e de lá para cá Vira Bentinho, tem um gostinho especial Pela receptividade, pelo carinho Que os irmãos têm para comigo Deus seja louvado pela vida do pastor Neemias Aqui é a hipoteca o respeito e admiração Pela forma brilhante com a qual tem conduzido o rebanho do Senhor Não somente em Betimba e também em Minas Gerais através da nossa magna convenção Deus seja louvada por sua vida do Senhor Deus abençoe o rebanho do Senhor e a sua família São companheiros e abençoe o rebanho do Senhor e a sua família Diz-nos a palavra de Deus E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos E sua mãe chamou seu nome Jabes dizendo Porquanto com dores o dei a luz Porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo Se me abençoares muitíssimo E os meus termos ampliares E a tua mão for comigo E fizeres com que do mal não seja aflito E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido Você pode dizer essa expressão em alto bom som Em voz uníssima Vamos lá Só a última parte do texto que diz E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido Eu sei que vocês são pentecostais Muito bem ensinados Não vai precisar nem dizer de novo Vai ser uma vez só No 3 em alto bom som Em voz uníssima Vamos lá 1, 2, 3 E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido Muito obrigado Podeis tomar assento É sobre isso que eu vou falar a vocês Deus está interessado Em respondermos Em atendermos Mediante as nossas necessidades Antes de entrar no texto Com carinho De forma gentil Simpática Afetuosa Diga para pelo menos uma pessoa Deus vai lhe conceder Deus vai lhe conceder O que você está pedindo O que você está pedindo É a proposta que tenho Para falar a vocês Na noite desse dia Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A história de Javes Embora muito resumida É extremamente conhecida do rebanho A verdade é que a vida de Javes Para mim não enfeitar o pavão Porque o meu propósito aqui Essa noite Não é enfeitar o pavão É ser útil ao reino Contribuir com a igreja Servindo a vocês Com a palavra responsável Portanto Serei o mais simples E objetivo que puder A vida de Javes Se resume a três fases distintas A fase de sua dor A fase da oração E a fase ilustre O autor Ainda que de forma muito resumida Com muita maestria Teceu comentário Sobre o personagem principal Que nos cabe Mediante ao contexto Do texto que lemos Que é Javes Ao falar de Javes O autor com muita maestria Consegue apresentar Três fases de sua vida Ele começa mostrando o fim Depois Ele apresenta o meio Para só então Comentar sobre O princípio O autor começa falando Do personagem No final de sua carreira No final de sua vida Depois Ele apresenta o fator intermediário O meio O que modificou A realidade De sua existência Para que só então Ele teça comentários Sobre como tudo Começou Percebam que o autor Começa falando do fim E termina falando Do começo O interesse do autor É apresentar Como Javes Terminou E não Como Javes Começou A verdade é que É aconselhável O que Deveria ser estabelecido Como regra Para cada um de nós É que todos Pudéssemos Começar Bem E terminar Bem Entretanto A vida não dá Esse privilégio Para todos Nem todos Vão receber De Deus A oportunidade De tanto iniciar Quanto terminar Bem Agora Uma coisa É verdade E é uma verdade Absoluta Indiferente De como Temos começado Nada disso Pode afetar Como vamos Terminar Terminar É melhor Do que começar Conforme já tem dito O sábio Salomão Ao escrever Eclesiastes Capítulo 7 Versículo de número 8 Quando o mesmo Disse Melhor É o fim Das coisas Do que O início Delas O autor Mostra o fim Da vida De Jabes Porque a sua Intenção É deixar Bem explícito No contexto Como ele Terminou E não apenas Como ele Começou Segura aí Porque eu tenho Uma mensagem Para alguém Que vai terminar Bem Por mais Que no início As coisas Fugiram Do seu controle Enquanto eu orava Vindo para cá Ainda dentro Da aeronave Vendo aquele Tanto de gente Com máscara Preocupado Com o coronavírus Eu senti paz No meu coração Porque eu estou vendo Que é só um vento Que vai passar E Deus vai assoprar Ele sobre o Brasil Então A gente está preocupado Como é que as coisas Estão começando E o evento Da escola bíblica Pastor Nebias Vai ser um dos melhores Para a glória de Deus Porque o que importa De verdade É como as coisas Vão terminar Vocês estão entendendo O que eu estou pregando? E é por isso Que o autor Faz questão De iniciar Mostrando o fim E terminar Falando do começo Aliás Meus irmãos Deus é o único ser Que eu conheço Que tem esse poder De terminar Antes mesmo De começar Eu não sei se vocês Acreditam tanto Quanto eu Mas ninguém Absolutamente ninguém Tem poder Para terminar Antes de começar Exceto Deus Nem sempre Nem sempre Ele faz assim Mas em algumas Ocasiões Primeiro Ele termina Para depois Ele começar Sendo Jabes Conhecedor Da presciência De Deus Em determinado Momento de sua vida Ele resolveu Pôr a mão no volante Da sua existência Ele resolveu Assumir a rédea Da sua própria vida A vida vinha Conduzindo ele Conforme ela queria A vida Arrastava Jabes De lá pra cá Conforme o seu Bel prazer Entretanto Em algum momento Que não se sabe Quando Jabes decidiu Não mais deixar A sua vida O levar Para onde ela queria Há uma música Secular que diz Deixe a vida Me levar Não cola-me crente Porque quem leva A vida do crente Não é a vida É o Deus Dono da vida Para a glória Do seu próprio louvor Jabes diz Chega De deixar A vida Me levar Agora É eu É quem vou Levar a minha vida Com a ajuda De Deus Eu sei que eu estou Em guisa introdutória Mas já preciso Aplicar alguma coisa Para o seu coração A vida Não mais Terá poder De te conduzir Para onde Ela quer Porque Deus Essa noite Te trouxe aqui Para te dizer Quem vai conduzir A tua vida É você E eu vou Te ajudar A endireitar A rota Tem alguém Vivo aqui Para dar glória A Deus Jabes Ele põe a mão No volante Da sua existência E ele Clama A Deus O fator Intermediário Entre o início E o final E o final É a oração Como eu não tenho Tempo para falar De tudo Vou começar Falando Da oração De Jabes Sabe por quê? Porque o autor Diz assim No início E foi Jabes Mais ilustre Do que Os seus irmãos E foi Jabes Mais ilustre Do que Os seus irmãos Significa dizer Que Jabes Jabes não era Apenas ilustre Jabes era O mais ilustre Entre os ilustres Você está entendendo O que eu estou pregando? Jabes não era Apenas um homem ilustre Jabes era também O mais ilustre Entre os ilustres O que fez com que Jabes Carregasse esse título? Se você ainda não perguntou Eu quero te explicar Algumas coisas Porque Por mais que a história É resumida Em apenas dois versículos A história é relevante Relevante pelo fato De que estamos Em um cenário genealógico E o fato De estarmos Em um cenário genealógico Não dá o autor A obrigação De fazer com que A história biográfica Dos personagens Sejam comentados Muito pelo contrário A obrigação Do autor aqui É tão somente É simplesmente Citar o nome De cada um deles O autor tem a obrigação Apenas de citar O nome de cada um deles Mas entre os mais de 700 nomes Que estão inseridos no contexto Entre as 59 gerações Que aqui são apresentadas Pelo autor Jabes não tem apenas O nome citado Ele tem também A sua história contada Percebam que nós estamos falando De alguém peculiar Jabes é diferente No meio dos iguais Tão diferente No meio dos iguais Que faz com que o autor Não pontue apenas O seu nome Bem como também Esclareça Ainda que de forma Resumida A sua história Então eu quero dizer Deus está falando com você Deus está falando com você Você está se igualando demais Está na hora de você Se tornar um diferencial De Deus na terra Jabes não é diferente Porque ele programou Para ser diferente Ele é diferente Simplesmente pelo fato De que ele não aceitou Ser igual Ele não programou Como se dissesse Eu quero ser melhor Ele só não quis ser o pior Ele não se posicionou Com a ideologia De se autopromover Ele só não quis Se rebaixar E aí ele vai orar Só que eu tenho uma pergunta Para fazer para vocês Por que é que o autor Não fala dos seus contemporâneos Nem dos seus antecedentes Tal como fala de Jabes Ou vocês acreditam Que somente Jabes Foi ilustre Na ocasião do texto Que lemos Quem aqui acredita Que além de Jabes Tantos outros homens Do antigo testamento Foram tão Quanto Jabes Ou alguns deles Até mais do que Jabes Ilustres Vocês acreditam nisso? Se a gente voltar na origem Porque tudo nos leva A origem A gente vai ver Adão E Adão foi ilustre Embora alguém pense que não Por causa do pecado E eu digo que sim Porque Adão Foi o primeiro homem Formado em tricotomia Por ação da trindade Que teve de Deus O privilégio de experimentar Em Subanari No fôlego de vida Soprado da boca Do próprio Deus Foi o único homem Depois de Cristo Que nasceu Não por uma conjunção Sexual entre um homem E uma mulher E sim pela obra Da criação Do verbo bar E pelo poder Da formação Com o toque Da própria mão De Deus Então ele foi Um homem ilustre sim Principalmente pelo fato De que quem criou Tudo foi Deus Mas quem deu Nome de tudo Foi ele Então eu queria Que você entendesse Que Deus Ele está dando Um privilégio diferente Para Adão Que não deu Para nenhum outro homem A não ser ele Quem fez os céus Quem fez os céus Gente Quem fez a terra Quem fez os animais De repente Deus faz tudo Chama Adão E diz Adão Nunca precisei de você E essa aqui vai descer Quadrada Na goela De quem acha Que pode Que tem gente Que vota Subêba Não é Pastor Não é humilde Não Tem gente Que acha Que ele é A última bolacha Do pacote Mas Deus Chamou Adão E disse Adão Vem aqui Eu nunca precisei de você Está vendo aí Eu faço tudo sozinho Precisar Eu não preciso não Mas quer saber de uma coisa Estou contando contigo Quem fez Fui eu Mas você pode dar nome de tudo Eu deixo Eu te incluo no meu projeto Glória seja dada Ao nome de Jesus Ilustre Ilustre não somente pelo fato De ter sido tudo Que eu acabei de citar Embora falte-me tempo Para tecer comentários Falta-me também Argumentos Porque Por mais que eu tente Só vou arriscar A superfície do texto Porque é profundo demais Pensar por esse âmbito Mas Adão também gerou A Abel e Caim Caim o primeiro filho Não vou destacá-lo Pelo precedente Horror De caos Primeiro homicida Mas falarei de Abel O homem que conectou O céu e a terra de novo O homem que conseguiu Religar o que estava desligado Conectar o que estava Desconectado Aliançar A humanidade A divindade Através do altar Derramamento de sangue E uma oferta Para Deus Porque culto No antigo testamento Até a queda do homem Não era oferta Culto no antigo testamento Até a queda do homem Era relacionamento O que fez o culto O que fez o culto se tornar Entrega Foi o pecado E por causa do pecado O culto passou a ter entrega Isto é O homem precisava Dar para Deus Alguma coisa Para chamar a atenção De Deus Para que pelo qual Ele viesse A relacionar-se A relacionar-se com o homem Porque aqui passa Toda semana Grandes pregadores Ensinando vocês Eu quero apenas Para frasear o contexto Para que você entenda Onde eu quero chegar Sete Segunda geração De Adão O menino que eu não tenho Muito a falar Simplesmente pelo fato De que Ele não aparece Tanto no contexto Bíblico Agora uma coisa Verdade Ele é o substituto É aquele que Deus dá Para trazer a crece Uma prole E de Sete Vem o Enos E Enos eu tenho Que falar dele O filho de Sete De Enos eu vou falar Porque em Gênesis capítulo 4 No último versículo Está escrito E nos dias de Enos Invocaram O nome Do Senhor Significa dizer Que foi na geração De Enos Que descobriram a oração Não descobriram A luz elétrica Não gente Nem inventaram o avião Nem um telefone celular Nem um iphone Nem um ipad Nem um computador O que se descobriu No tempo de Enos É uma forma De comunicar-se com Deus A longa distância Através da oração E eu na minha simples maneira De pensar Acredito que ele foi Tão ilustre Quanto Porque ele experimentou Essa dádiva De poder conversar Com Deus Ele gerou a Cainã Que por sua vez Foi pai de Malalael Que por sua vez Gerou a Jared Que foi pai de Enoch De Enoch Também quero falar Enoch Eu quero falar dele Porque ele também É um homem ilustre O Arle Pires Meu amigo Porque ele foi O primeiro homem Que experimentou O raptário Deus desceu Sobre a vida de Adão E o tomou para si A expressão coerente Do texto Quando ele Quando o texto Usa o verbo Tomar Na primeira pessoa Do singular Com o pretério perfeito Ele está dizendo assim No tempo presente Tomou Deus Está dizendo assim Deus desceu E pegou A expressão tomou Vem do hebraico Raptare Que quer dizer Arrebatamento Isto é Arrancado a força Quer dizer então Que o pecado Jamais possibilitaria Enoch De subir Mas como é Deus Que está arrancando Ele arranca Na raiz E deixa o pecado Andou 65 anos Sem ver Deus Depois marchou 300 anos Com Deus E a expressão Andou Enoch Com Deus Não vem do termo Literal Da palavra Que quer dizer Locomover Sobre os seus pés E sim da ligação De intimidade Significa dizer Que Enoch Acordava com Deus Tomava café Da manhã Com Deus Almoçava com Deus Jantava com Deus Ia para o colégio Com Deus Dormia com Deus E de repente Deus disse Não dá para levar Um relacionamento A longa distância Com esse homem não Ou eu desço Para morar com ele aí Ou eu trago ele Para morar comigo Aqui Deixa eu ver Quem pode adorar Porque o nosso Deus Revela a sua palavra Enoch foi pai De Matusalém Ou Metuzelá Como você preferir E na minha opinião Metuzelá também Deve aparecer No cenário Dos homens ilustres Porque viveu Quase um milênio Se Abraão Em Gênesis 25 Versículo 7 Morreu com 175 anos E com 175 anos Ele teve muita história Para contar Imagine um homem Que viveu mil O salmista do salmo 90 Diz que o homem É dado direito De viver até os 70 Alguns pela sua robustez Vão até os 80 Mas o que passou disso É enfado e cansaço Só que Matusalém Não está inserido No nosso contexto Ele podia viver muito E ele viveu Ele viveu muito Ele viveu Eu já vi o pastor Zé Rodrigues Contar muita história O pastor Zé Rodrigues Tem 81 anos É isso né Com 81 anos O pastor Zé Rodrigues Tem tanta história Para contar Que se a gente parar A gente fica lá o dia inteiro Ouvindo né Agora imagine um homem Com mil anos Tem história para contar Ou não tem gente Só que mesmo Tendo tanta história Para contar Só está o nome dele aqui A história dele Não está não Vocês estão entendendo O que eu estou pregando O nome dele está aqui Mas mesmo Tendo muita história Para contar Não tem nenhuma história Contada aqui Matusalém foi pai de Lameca E por sua vez Gerou a Noé Deixa eu falar também de Noé Estou com o tempo Posto anemismo Deu um horário bom Vou falar de Noé também Noé Noé Do meu ponto de vista É tão ilustre Quanto Os outros personagens Que acabei de citar Tal como Jabes Que está inserido No contexto do texto que lemos Principalmente pelo fato De que Noé É o plano B de Deus na terra É o renovo da aliança É o recomeço É quando Deus estabelece Um novo princípio Para a humanidade Noé É o executor De um projeto gigantesco Sem ter matéria-prima Mão de obra Disponível Mas tinha fé Para executar Sobreviveu ao dilúvio E estabeleceu Um novo recomeço Para a humanidade Noé Noé teve três filhos Sem Cã e Jafé De Jafé Não vou falar De Cã De Cã Eu gostaria de falar Alguma coisa Porque Cã Foi pai de Cux Que por sua vez Gerou a Nimrod Que em Gênesis 11 Construiu a Torre de Babel Que por Deus Foi reprovada Dividindo a nacionalidade Ou idioma Melhor dizendo Que era apenas um E era o Acadiano Para 16 novos idiomas Colocando confusão Colocando confusão Na comunicação Que foi pai De Nao Gerou a Terá Foi pai de Abraão Deixa eu falar um pouquinho De Abraão também Porque está tudo aqui Esses nomes que eu estou dizendo Abraão no meu ponto de vista É tão ilustre quanto Porque Deus o separou Para uma grande obra E o considerou patriarca É o nosso pai na fé O Arli O anônimo escritor aos hebreus Ao tecer comentário Sobre os heróis da fé Gastou mais tempo Falando de Abraão De que qualquer um Dos outros personagens Abraão tinha uma vida Tão íntima com Deus Que ele teve coragem De oferecer o próprio filho Em sacrifício no altar Embora isso doesse Em seu coração Não foi com vontade De matar o menino Porque o menino Era uma prova não O menino era o amor Da sua vida Aliás, diga-se de passagem Que foi o motivo Do seu sorriso Porque o próprio nome Do menino já diz tudo Alegria, sorriso Imagina Abraão Com aquele sorrisão 9 e 15 15 mais 3 Todo dia De repente Deus diz Manda o teu sorriso Para o altar Abraão sobe chorando Mas não deixa De entregar a felicidade Dele na mão de Deus Então eu acredito Que ele é ilustre Por isso Mas não somente por isso Porque para ele Deus fez uma promessa Mas ele é a base Da prole Que gerou a Isaac E para Isaac Deus fez uma aliança Que é a consistência Da prole Que gerou a Jacó E a Jacó Deus fez um bucer Que mudou o seu nome Para Israel Israel gerou 12 filhos Não tem tempo Para falar dos 12 Já estou chegando em Javes Vou falar apenas de 3 Destaco José Em primeiro lugar Pelo fato de que foi Um jovem Um jovem Jogado em uma cisterna Para morrer Depois vendido Como escravo Para o Egito Selecionado Por Potifar Na escala Ou na vitrine De escravos do Egito Caluniado Por sua mulher Introduzido Dentro do presídio Federal egípcio Mas de lá de dentro Deus o arrancou Para sentar Na cadeira de governador Então no meu ponto de vista Ele é ilustre Ilustre Porque por 13 anos Ele viveu Debaixo de prova Mas depois que Olha eu gosto disso aqui Demais 13 anos Pastor Paulo Sofrendo Gemendo Chorando Sendo perseguido Caluniado Difamado Oprimido Mas de repente Deus dá uma virada E aí os 13 anos Que foram de pura prova Se consistem em 80 anos De pura benção Eu não sei se você vai pegar essa Mas eu tenho que falar A tua prova nem chega perto Da benção Que Deus vai Te entregar Ô Jesus O que é isso? Fala também de Levi Levi pelo fato de ser A tribo escolhida Para o serviço sacerdotal Levi Porque dele Veio Coate Que por sua vez Gerou A Arão A N E não Arão Arão Que casou-se com Joquedete Que por sua vez Teve 3 filhos Arão, Miriam E Moisés Desconsidero Moisés e Miriam Porque Moisés É conhecido demais Miriam Todo mundo lembra Do pandeiro Vou falar de Arão Que nos cabe a proposta Do serviço sacerdotal Arão Arão gerou Quatro filhos Foi constituído Como sumo sacerdote Segundo a ordem De Melquisedeque Após colocar Uma vara de amendoeira Dentro do templo Porque a congregação Dizia Isso aí é apadrinhamento Arão é irmão De Moisés E está tudo facilitado Moisés está Introduzindo o irmão dele Como se dissesse É meu irmão Mas não é Deus Que chamou não Aí Deus disse Então põe a vara De cada um Das doze tribos Dentro da tenda E aí a gente vê Amanhã de manhã A vara de Arão Floresceu Deus o constituiu Sobre o ofício sacerdotal Ele foi pai De quatro filhos Nadab, Abiú, Eliasai e Tamar E nesse tempo Nasce esto Capítulo 25 A construção Do tabernáculo E alteração Da liturgia Pela alteração Da liturgia Números 4 4 diz a Bíblia E este será o ministério Dos filhos de Arão Na tenda da congregação Nas coisas santíssimas Entre tantas coisas Que eles tiveram que fazer Eu vou destacar três Para você ver Se eles foram ou não foram Ilustres Eles tiveram que guardar o fogo O fogo guardará continuamente Sobre o altar E não se apagará Primeiro ministério deles Guardiões do fogo Segundo ministério deles Eles tinham que portar um são Eles tinham que carregar O azeite da unção Eles tinham que ter um são na veia Eles tinham que carregar um são O terceiro ministério deles Eles tinham que colocar Cada aliança nas costas E sair carregando ela De um lado para o outro Então eles tinham Três ministérios específicos Primeiro Guardiões do fogo Segundo Portadores de um são Terceiro Carregadores de glória Eu sei que Deus vai levantar No meu tempo de novo Olha Eu creio obreiros Eu não sei se vocês creem Tanto quanto eu Mas eu estou vendo Aqui na juventude de Betim Algo que eu não vejo Em muito lugar Jovem de volta Nos cultos de gravata Esperando a oportunidade Para pregar Deus vai te usar Para guardar o fogo Para portar um são E para carregar a glória Aleluia 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 Não entendemos O que Jesus vai fazer Aqui hoje Aleluia 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 Terceiro filho de Israel Para mim serraia E chegar em Jabes Judá Judá Embora seja A base genealógica De Jabes Ele não é Inserido Por sua história Tem apenas O seu nome citado Em Apocalipse Capítulo 5 Na ocasião Em que João chorava Pela ausência Da dignidade De alguém Com capacidade Para abrir o livro E desatar os seus sete selos A Bíblia diz Que um ancião Se aproximou E designou A prole do Messias Com base originária Em Judá Dizendo Não chore Não chore João Eis aí o leão Da tribo De Judá Mas mesmo ele Sendo base Originária Do ministério De Cristo Ainda assim Ele não tem A sua história Situada Mas eu preciso Destacar um detalhe Ele foi pai De três filhos O primeiro É O segundo Onã O terceiro Será É se casou Contamar Não se relacionou A Bíblia diz Que Deus o matou Pelo levirato Judá se viu Na obrigação De dar o segundo filho Porque pela ordem De Moisés Isso era Lei Deus estabeleceu Esse princípio Para não comprometer A prole de seguimento Porque o judeu Entende que sem filho Ele não tem história E Tamar Queria ter história Mesmo que o marido Tivesse morrido E aí Deus Deu Onã Através da permissão De Judá Mas Onã Até se relacionou Com Tamar Mas a problemática Do texto É que ele jogava Semente no chão E eu digo isso Em uma linguagem técnica Porque eu vejo Que tem crianças aqui E o texto diz Que por causa dele Não se relacionar A ponto de gerar A prole Ou segmento da história Deus também O matou O problema O problema de Onã Está no princípio De que Ele quer aparecer E ninguém pode aparecer Pelo que ele tem capacidade De fazer Porque na verdade Se ele gera O nome do menino Vinha pro irmão Que já estava morto E como ele não queria Exaltar a cabeça do irmão E exaltar a sua própria cabeça Ele não fazia Com que Tamar Engravidasse E o texto bíblico Diz que Deus Também o matou Porque Deus o mata Não vou repetir Porque agora parece que o povo Ficou com medo de mim A cara é feia Mas não precisa ficar com medo Não Deus mata mesmo Vou repetir Porque eu preciso Que você guarde isso aqui Para nunca mais esquecer Deus continua matando Viu irmãos Principalmente Quando o problema Está envolvido Na sua obra E nos seus princípios Porque o que Deus Faz é irrevogável Não tem homem na terra Demônio no inferno E nem anjo no céu Capaz de impedir O agir de Deus E alguém vai dizer assim Pastor Nemi Mas Deus não mata não Porque se Deus matasse No tempo da graça Estava muita gente morrendo Porque o que tem de pecado Eu vou dizer uma coisa Para vocês O problema Não está Em Deus Parar de matar Deus continua matando Quando algo Fere os princípios Do seu reino Então o que está faltando No nosso meio Não é quebra de princípio Porque quebra de princípio Tem demais Os escanos estão aí Na mídia Para todo mundo ver Não gasta tampar o sol Com a peneira não Que a gente está vendo Só que tem uma coisa Por que que Deus Não está matando Então se tem uma quebra De princípio Desenfreada Uma reação em cadeia A engrenagem está corrompida Por que que Deus não mata Eu afirmo para vocês Pelo poder da palavra de Deus Que Deus parou de matar Não é porque está faltando Quem quebra de princípio Porque no novo testamento Deus matou Ananias e Zafira Quebraram o princípio Mentindo para o Espírito Santo Tem gente invocando O nome do Senhor Nosso Deus em vão Tem gente falando Até em línguas estranhas Na internet Brincando Como se fosse brincadeira E tem uma turma Que segue esse povo Pensando que esse povo Tem alguma coisa de Deus Não tem nada É falso profeta Introduzindo a polêmica De anticristo Para logo mais Só que eu venho aqui Essa noite Banhado de autoridade Acabou de descer agora É rima O tapete está posto Que a revelação desceu A janela do céu Se abre sobre nós E Deus me dá autoridade Para dizer uma coisa aqui Que tem que ficar gravada No seu coração Deus não parou de matar Porque está faltando Ananias e Zafira Para morrer Deus parou de matar Porque está faltando Pedro Para denunciar Mas essa noite Deus vai Levantar Pedro Para denunciar Levante a mão Deixa eu ver Aqui é inglês Para chamar Glória Sária Levakalashandaraya Levakalashare Mikandaraya Recebe a glória Dele aqui Agora Abre a boca Vai lá Glória 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 Eu estou sentindo que está perto Um grande avivamento de Deus no Brasil Pastor Nemias Porque o povo está se enchendo de temor O que é isso Jesus? Você pode me ajudar a pregar? Diga para ele Deus está te levantando Diga aí, diga aí Deus está te levantando Para se revoltar hoje Contra tudo que quebra princípio do reino Eu não sei se você está recebendo A mensagem não era essa não Mas Deus está mandando eu pregar Eu estou sentindo de pregar Eu não sei se você está sentindo de receber Mas Deus está levantando Profeta para levantar o tapete Para varrer a sujeira E ele vai mandar Glória 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 Oh, 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 aleluia. O avivamento de Minas Gerais pode começar aqui nessa igreja. Do jeito que os irmãos estão sintonizados no céu, pode ser essa casa que Deus vai levantar para sanear fogo dentro de Minas Gerais. Que antivírus para coronavírus nada. A igreja tem fogo na boca. A igreja tem glória. Vamos botar esse negócio para correr no nome de Jesus. Sai da frente, capeta. A igreja está armada com fogo. Com fogo. Deus matou Anã e Judá não pôde dar a Zerá porque Zerá só tinha oito anos. Pelo levirata ele era obrigado. Mas pela condição da idade, ele limitou-se. Aí ele chamou Tamar no particular e disse, quando o menino toma Tamar eu te entrega. O problema é que quando o menino chegou à idade, Judá não entregou o seu filho a Tamar. Tamar queria Gerar. Eu sei que muita gente desce além de Tamar. Mas o desejo que consumia a alma de Tamar era Gerar. Porque havia uma profecia que da tribo de Judá viria a prole do Cristo. Então quem sabe no seu subconsciente passava a ideia. Quem sabe nasce do meu ventre o Messias. Ela se veste prostituta. Arruma um jeito de pé, subatia a Judá. Na empreitada, empenhora o seu lenço, o cajado e o selo. Por uma noite de prazer. Nessa única noite, vem duas crianças. Pérez e Esron. Pérez o primogênito, Esron o filho do filho. Da quarta geração de Pérez, para ganhar tempo, veio Chaves. Agora segura. Por que é que Chaves é ilustre? E esse tanto de gente, que eu já perdi até a conta de quantos foram que eu falei com vocês. Também não são. Ou vocês acreditam que são tanto quanto? Eu creio que sim. São ilustres. Só que tem uma coisa. O autor. Ele não se empolgou. Ele não se motivou. A declarar que os demais eram ilustres, tal como declarou que Chaves era. Então por que que ele tem essa motivação? Por que que ele tem essa empolgação de falar de Chaves? Sendo que dos demais ele não falou, apenas citou os seus nomes. Porque Chaves, ele tem uma atitude diferente. Que ele acha que é algo extraordinário demais para passar batido sem que o povo saiba. E essa atitude diferente está ligada a oração. E foi Chaves mais ilustre do que os seus irmãos. Porquanto Chaves invocou o nome do Senhor. A história de Chaves é linda, gente. Mas o nome é feio. Por que está no texto? Porque sua mãe chamou seu nome Chaves dizendo com dores, eu dei a luz. Então o autor está contando uma história linda de um homem que não tem um nome feio. Está colocando no nome de um homem que não tem um nome feio. Uma história linda. O nome é feio, mas a história é bonita. A história é bonita. O nome é feio. O nome é feio. A história é bonita. Deus não está preocupado com o nome que você tem. Deus está preocupado com a história que você tem. Quem tem história com Deus pode até não ter o nome exposto nos grandes hotdores. Quem tem história com Deus pode até não estar sendo aplaudido nem ovacionado pela massa. Mas sempre será lembrado pela história que tem. Levante a mão para receber. Deus pode até não mudar o teu nome. Mas Ele está super interessado em mudar a sua história. Ele está interessado. Em mudar a sua história. Porque o que nos credencia, Warnel. O que nos credencia não é o título. A vida com Deus vai além do título. Sim ou não, meus companheiros? Embora o título seja importante para o nosso ofício. Mas o que nos credencia não é o nosso título. Não é a articulação política que temos por detrás dos bastidores. Os que nos credencia não é o apadrinhamento do fulano de tal que nos leva com mais facilidade. O que nos credencia até hoje, até hoje, até hoje. Não é o Facebook, não é o Instagram, não é a quantidade de seguidores. Quanto a gente acredita na gente, quanto a gente critica a gente. Porque o que o povo fala, o povo quem tem boca fala o que quer mesmo. O que nos credencia até hoje não mudou. Deus não alterou a maneira com a qual nós somos credenciados pela história que constituímos com Ele. A senha é a mesma, a receita é a mesma, o que nos credencia ainda é boca no pôr, é joelho no chão que nos credencia. Deixa eu ver quem vai orar mais a partir de hoje. Deixa eu ver quem vai orar mais. O que mudou a vida de Jabes foi uma oração. Agora, eu gosto muito de pregar a Bíblia. Quem não tem paciência de ouvir a Bíblia, eu não gosto de ouvir pregar. Sabia disso, pastor? Eu já percebi. Quem não gosta de ouvir a Bíblia, eu não tenho muita paciência de me ouvir pregar, não. Eu gosto de voltar no texto aqui. Sabe o que eu percebi na vida de Jabes? Alguém sabe me dizer aonde é que ele orou? Onde? Qual foi o lugar? Está escrito aí, gente? Hã? A oração de Jabes foi dentro das vertentes da linguística portuguesa. Foi assim a oração dele? Enfeitando o pavão, foi assim? Foi nada, rapaz. Foi nós é, nós vai, nós vamos mesmo. Senhor, a pessoa é um montão. A oração dele, ô senhor, a pessoa é um montão. Ampli aí meus termos, deixa eu colocar uma estaca mais adiante. É, isso aqui é a oração de Mineiro, lá da Roça, gente. Se o senhor quiser, coloca tua mão também sobre a minha cabeça e me livre da aflição do mal. Olha que oração simples, gente. O problema é que a gente parou de orar com o coração e começou a orar com a razão. Deus está chamando a igreja brasileira para voltar a orar com emoção de novo. Está na hora da gente orar com o coração. Deus não está ouvindo quem está falando com a boca. Deus está ouvindo quem está falando com o coração. Tem muita gente que ora, mas tem pouca gente que recebe resposta. Deus não está em busca de quem está orando. Deus está em busca de quem o céu está respondendo. Essa noite eu vou falar alguém aqui, alguma coisa aqui para alguém acordar. Deus está cansado de ouvir a sua voz pedindo, pedindo, pedindo. E você tapando o seu ouvido para não ouvi-lo falar. Essa noite ele te trouxe aqui para te dizer. Oração é diálogo, meu filho. Você fala, mas eu também tenho que falar. Onde é que Javos orou, gente? Javos orou é onde? Não sei não. Foi no monte, pregador. Não, não sei não. Foi na oração, não vai lugar não. Não posso falar não. Foi na campanha da irmã falando de tal, toda sexta-feira ditado. Não, foi lá não. Com certeza não foi lá não. Foi aonde então? Não importa. Porque a oração que muda o nosso destino, não é uma oração estabelecida em determinado lugar. Porque para... Opa, olha aí. Porque para Deus não existe lugar santo. O que santifica o lugar é a presença de Deus. Então pode ser tendo um ônibus e indo para o trabalho. Se for de coração, Deus está ouvindo. Outra coisa, outra coisa. Como é que eu vou saber se Deus está para ele me ouvir? Como é? E a comunhão? Porque Daniel não teve problema para a oração subir. Ele teve problema para a resposta descer. O diabo nunca teve poder de impedir uma oração subir. Ele sempre se preocupa em impedir a resposta descer. Porque o que muda a nossa vida não é a oração que sobe, é a resposta que desce. Então quando Daniel orou, os demônios não pararam a oração dele nos ar. Mas quando o anjo veio para trás da resposta, os demônios tentaram impedir. Então, lá vai essa. Quando eu não sei onde Deus está, eu não tenho que ficar batendo cabeça procurando saber onde Ele está. Porque tem gente que muda a fonte da busca pela ausência da resposta. Posso repetir isso daqui? Tem gente que muda a fonte da busca pela ausência da resposta. A gente conhece tanta gente que passa na vida da gente, na igreja da gente, de repente já está lá em outra igreja. E eu, daí a pouco, quando você pensa que o fulano está lá na igreja, já foi para outra igreja, fulano de tal. Aí você pensa assim, ué, o que aconteceu com esse irmão? Não, Deus não está ali não, irmão. Deus não está ali? Deus não está com você, meu filho. Porque aonde você vai, lá não dá certo, ué. Não é não, pastor? Não é verdade? Deus não está ali não. Quando eu não sei aonde Deus está, porque existem ocasiões em que Deus se silencia. Isso é proposital para nos aperfeiçoar. Então, quando Deus se cala, se silencia, eu não tenho que sair batendo cabeça para o monte, para a santa campanha, para ir buscar lá na igreja do fulano de tal. Eu vou na campanha da sete sexta-feira. Não, meu filho, para com isso. Quando Deus se cala e se silencia, eu não tenho que sair procurando saber onde é que Deus está. O que eu tenho que saber de verdade é se onde eu estou, é onde Ele quer que eu esteja. É isso que eu preciso saber. Não, essa aqui foi muito forte para você deixar só para você. Diga para quem está do teu lado aí, vai. Diga para ele assim, quando Deus se cala, para de quebrar a cabeça, fica no lugar. Deus está no mesmo lugar. Deus não muda de endereço. Deus está lá. Deus continua lá. Deus continua lá. Tem alguém viva aqui? Abra a boca para adorar. Deus está entre nós. Jabes vivia traumatizado pelo passado, porque desde o dia que ele nasceu, ele foi sentenciado ao fracasso. A própria mãe deu o nome para ele, sentenciando ele ao fracasso. A tradução judaica diz que o menino recebe o nome mediante a circunstância que a rodeia ou o parto. Salve exceções quando o próprio Deus direciona o nome do indivíduo. Tirando quando Deus direciona o nome do indivíduo, a mãe e o pai se vê na obrigação de dar o nome mediante a circunstância que a rodeia o parto. É por isso que Jacó é Jacó, Isaú é Isaú. Isaú é cabeludo, Jacó é suplantador. É por isso que Moisés é tirado das águas. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, gente? Aí Jabes é Jabes porque ele é um filho da dor. Para ele nascer, a mãe teve quase que morrer. Aí ele nasce carregando esse trauma. E quando ele tenta esquecer, alguém diz, Jabes! É como se a pessoa não tivesse prazer de viver. Está entendendo o que eu estou pregando? Cada passo que ele dá em direção ao futuro, o passado tenta amarrar ele no presente. Eu tenho que me libertar desse trauma. E quando ele dá um passo para frente, alguém grita o nome dele, Jabes! Aí ele lembra, para mim nascer eu quase tive que matar minha mãe. Minha mãe quase teve que morrer. Então quer dizer que Jabes vivia um trauma chamado problema psicomático. Jabes tinha um trauma psicológico. Isso aqui precisa de terapia, diz a ciência atual. Só que tem uma coisa que é mais terapêutica do que qualquer terapia. E a oração, ela é mais terapêutica do que qualquer terapia. Ele se decidiu. Ele disse assim, nunca mais o meu passado vai me comprometer, vai afetar o meu presente para comprometer o meu futuro. A partir de hoje, quem decide o meu futuro é Deus. Eu vou falar algo muito sério para alguém que veio aqui essa noite. levante as duas mãos e segura. Porque lá vai Deus falando com você. Diz a boca de Deus neste lugar. O teu futuro não será influenciado pelos traumas do seu passado. O que passou, passou e tem que ser sepultado. Olhe para frente porque Deus está planejando algo muito maior. Muito melhor. O melhor de Deus ainda está por fim. Olha para mim que eu estou encerrando. Eu estou encerrando. Não é de muito falar. O negócio é você entender tudo o que Deus falou. Não é a quantidade do que Deus fala. É a essência do que está sendo dito. Então, olhe para o teu vizinho e diga para ele, Deus vai. Mas não é para falar com o cara de quem está empurrando uma torra para morrer acima, como diz o nosso pastor Geraldo. Não, irmão. Porque isso aí a gente tem que fazer força. Não dá nem para falar. Fala com autoridade. Diga para ele assim, Deus vai mudar o seu destino pelo poder da oração. Se eu pudesse dar um tempo para essa mensagem, eu ia dar esse tempo aqui. Mudando o meu destino pelo poder da oração. Porque tem gente esperando que Deus mude o destino dele. Sabe através de quem? É incrível o que eu vou dizer agora, mas é uma verdade, gente. Tem gente esperando Deus mudar o destino dele. Pelo ar, lei. Crente fazendo isso. Jogando telecina. Eu vou mudar de vizinho, você vai ver, meu Deus. Está comigo nesse negócio da última. Agora eu acertei quatro, só faltou um. É, Jesus. Deus vai pegar a crente aqui hoje. Tem gente esperando Deus mudar o destino dele. Sabe com o quê? Com o convite do Silvio Santo para participar do programa dele. É, né? Só que Deus não vai mudar o teu destino. Não é do domingo faro, não. Não é no programa da Eliana. Não é lá no boteco do ratinho. Deus vai mudar o seu destino. É aqui, meu filho. É na oração. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. A glória de Deus está baixando sobre nós. Deus me faz saber que Ele vai mandar renovo. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha o renovo. Aqui. Ali. Pega, vai. Pega, vai. Abra a boca. 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 Você pode ficar de pé comigo, por favor. Pastor Paulo, com muito respeito que eu tenho pela sua pessoa. Deixa eu te dar um abraço aqui. Abraça alguém assim como eu abraço o pastor Paulo aqui, ó. Eu vou terminar a mensagem com uma frase. Aí se você quiser dar a glória a Deus, você dá. Se não quiser também, senta e fica calado. Não atrapalha quem quer adorar. Porque aqui hoje, Deus está falando é com insatisfeito. Não é com quem está satisfeito com a vida que leva, não. Deus está falando é com quem está insatisfeito com a vida que leva. Segura essa e leva para casa. Diga para ele o que eu vou dizer para o pastor Paulo aqui, ó. Diga para ele, não importa como as coisas começaram. Muito menos como elas ainda estão. O que importa de verdade é como elas vão terminar. Profetiza para ele, eu profetizo. Que no final vai dar tudo certo. Ó, glória! Chaves começou como filho da dor, mas terminou como mais ilustre. Olhe para o teu vizinho, diga com autoridade. De filho da dor, a mais ilustre. O fim que Deus preparou para você é maior, é melhor, é mais poderoso, mais glorioso. É forte o que Deus vai fazer. Eu te dou 30 segundos para você orar agradecendo, vai. Enquanto você ora, Deus te renova, Deus te enche. Deus te capacita para vencer mais uma semana. Só não deixa o diabo interromper o teu período de oração. Se estiver falando com o coração, vai ter resposta. O texto termina assim. E Deus lhe concedeu. E Deus lhe concedeu. E Deus lhe concedeu. E Deus lhe concedeu. Receba aí. Deus vai conceder. 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 Senhor, abençoa a tua igreja aqui em Betinho. Pastor Nemias, sua família, todo o rebanho. Em nome de Jesus eu oro crendo na vitória. Amém, Jesus. Pode se assentar, meu filho. Mas assenta dando glória. Vai lá, pode dar glória. Música